As Misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias Não tem fim As Misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias Não tem fim Inovam-se cada manhã Grande a Tua fidelidade Minha porção é o Senhor É o Senhor para os que esperam por Ele Para a alma que o mundo busca Como é guardar a salvação Isso em silêncio Em silêncio Em silêncio Com a minha vida Me coloque na direção O Senhor Procede toda a decisão O meu coração Faz os planos Que bem queres Mas o Senhor Te dirige Os passos Todo em que confia no Senhor Oh, 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 oh É o Senhor Feliz Todo em que confia no Senhor Oh, 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 oh É o Senhor É o Senhor É o Senhor sag É o Senhor Legenda Adriana Zanotto